Bom dia, meus copinhos! Nossa, parece que passou um... Os dois rodou trem em cima de mim. Meu Deus do céu! Pô, eu tô derrotado, tô amado, mas... Vai aonde é coisa... Morrendo, 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 morrendo... Que preguiça! Meu Deus! Agora são oito e quinze da manhã. É uma quarta-feira, é sinistro, né? Ai... Siguei quatro e meia da manhã aqui na Cota, né? Meu Deus do céu! E agora... Vamos ali encostar pra descarregar, né? Tem que tirar toda essa lona aí, olha... Segurar tudo aí pra dar um cochilão aí, cair lá dentro do lado. Será que as flores vão dobrar? Eu tô com uma preguiça aqui, só por Deus! Tu é louco! Mas é a vinda mesmo, é uma mudada! Mandarem pra dar uma levada! Fala meus cupicha, como é que cês tão? Ó... 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 Falei igual a minha cara também, porque esse último aqui ficou mais alto! Cê tá doido! Mais aritinho! Purizada! Aconteceu uma coisa não muito agradável! Nada agradável! Tô louco! Tô aqui na barneca carregando o carro! Carregando não, hein? Cê tá carregado! Só amarrar, né? Só amarrar pra acelerar! E hoje de manhã lá na Cochner, lá, desamarrando o caminhão, daí eu fui pro xalô, né? Daí eu fui pro lado da carroceria, no chão, e o celular tava no bolso! E o celular caiu no chão lá, Zareno! E quebrou a câmera, quebrou a tela! A tela não quebrou mais! Preteou! Eu dei umas batidas nele, ele tipo... Ficou... Como é que eu vou dizer? Tá cheio de risco na tela, assim, colorido! Tá, olha aí! Então só vou fazer esse videozinho, curtir, pra... Dar uma explicação, né? Que eu vou sumir um pouco aí! Que eu vou conseguir arrumar só no final de semana! Aí... Até final de semana, até semana que vem, talvez fique sem vídeo, então... E, ó... Não dá de mostrar a tela, né? Mas só pra vocês terem uma base, ver... Não sei se ficou boa a imagem ou não... Mas, ó, tia... Olha a câmera ali, que jeito que tá, né? Quebrou tudo! Aí tá doido! A tela não tem como mostrar, né? A tela tá cheia de risquinho... Colorido! Não dá de ver quase nada! Aí... Eu tô vendo se eu vou... Pra comprar outro celular... Só que daí eu tenho que te arrumar esse aqui, porque eu não me lembro o e-mail... Do meu celular e nem nada! Daí pra passar as coisas desse tipo ou outro, né? Aí eu falei pro Gui, o Gui troca a tela pra mim! O Gui, olha... Ele tá viajando, só vai chegar sábado em casa... Então, lascou, né? Aí eu tenho outro celularzinho em casa... Um sanguizinho lá, um J5 e... Eu vou ter que ficar com ele até... Arrumar esse aqui, até pegar o outro, sei lá... É tenso! Agora acho que vai dar certo esse bagulho... Acontece um troço desse, olha aí... Ele desanimar... Mas vai dar tudo certo! É nóis, têmos junto! Tchau!